Falar agora da morte brutal de um rapaz durante um show sertanejo em Campo Largo. Esse episódio ganha agora um novo capítulo. O Ministério Público denunciou os dois seguranças acusados de espancar até a morte Adriano Pereira Marcelino, de 30 anos. A vítima teve morte cerebral confirmada quatro dias depois. Vou falar com a Bia agora porque foi uma morte que poderia talvez ter sido evitada se o evento, não é Bia? Se a Bia tivesse seguranças, mas bem treinados ou preparados, de uma empresa séria, né? Contratada, não é isso, Bia? É isso, Jasson. E nós descobrimos através do advogado que representa a família do Adriano, que foi contratado para ser assistência de acusação, que a empresa que prestava esse serviço de segurança para o show sertanejo em Campo Largo, na verdade não é especializada nisso. É uma empresa que fornece equipamentos de segurança como câmeras de monitoramento, mas não era especializada no atendimento a eventos com os seguranças dessa forma. Inclusive, o advogado contou para a nossa equipe que os dois seguranças que agrediram o Adriano foram contratados pelo WhatsApp. Ou seja, o dono da empresa mandou uma mensagem, ó, vocês topam, é dia tal, horário tal, valor ali do cachê vai ser esse específico, e beleza. Dessa forma foi feito esse contrato de trabalho pela internet, assim, por uma conversa. Também o advogado da família contou para a nossa equipe que nenhum dos dois tinha formação ou qualquer tipo de autorização para atuarem como seguranças. Então, existe aí, de acordo com as suspeitas e com as denúncias, uma série de irregularidades envolvendo esses dois homens de 23 e 24 anos, extremamente jovens, e que estavam lá trabalhando supostamente de forma irregular como seguranças. E foram eles que agrediram, então, o Adriano. Essa agressão que durou bastante tempo, de acordo com as testemunhas, que começou do lado de dentro da festa, do local onde era realizado o show setanejo, e terminou do lado de fora, infelizmente, com a vítima já inconsciente. Eu conversei com o advogado, como eu contei aqui para vocês, e agora nós vamos ver juntos essa reportagem e também relembrar o caso. Para a família e amigos de Adriano, uma morte injustificável. E nada justifica, mesmo que tivesse alguma ocorrida, nada justifica o que esses supostamente seguranças fizeram. Essa foto, feita no momento da confusão, mostra Adriano completamente imobilizado. Ele foi agredido por dois seguranças durante um show setanejo, em Campo Largo. Duas horas após as agressões, Adriano foi atendido e levado ao hospital, quatro dias depois, a confirmação de morte cerebral. No dia 19 de novembro de 2022, Adriano estava em um show setanejo, nesse ginásio de esportes que fica em Campo Largo. De acordo com testemunhas, em um dado momento da festa, uma confusão teria se iniciado. Ele foi imobilizado e agredido por dois seguranças do local. A briga que começou do lado de dentro, terminou do lado de fora. Ainda segundo testemunhas, mesmo imobilizado e sem demonstrar qualquer tipo de reação, Adriano continuou sendo agredido e teve que esperar em torno de duas horas para ser atendido. Na época, a defesa dos seguranças disse que Adriano estava violento, insistindo em se aproximar da ex-mulher dele, que também estava na festa. Versão que já teria sido desmentida nos depoimentos de testemunhas. Essas questões da mulher são inverdades. Já foi demonstrado no processo a mesma, presta esclarecimento e informa que ele não deu causa nenhuma a esse fato. Nesta semana, o Ministério Público apresentou uma denúncia sobre o caso. A promotoria considera que os seguranças Ian Júnior Soares de Almeida, de 24 anos, e Alessandro Vargas de Almeida, de 23 anos, assumiram o risco de matar. E que o crime foi praticado com a utilização de meio cruel, pois a vítima foi violentamente agredida. A defesa informa que foi apenas um soco, ele caiu, mas as lesões que ele teve, é praticamente como se fosse uma carreta passando por cima da cabeça dele. Pessoas extremamente maldosas que o agrediram, sabendo em que poderiam causar o resultado em que aconteceu. Ainda segundo o advogado da família de Adriano, os seguranças foram contratados de maneira informal. Nós tivemos acesso aos dados da empresa responsável pelo serviço de segurança da festa. O endereço que consta no processo não existe. Tentamos contato por telefone com o responsável pela FIF Alarmes e Serviços, mas sem êxito. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita à cobrança após o sinal. Os dois seguranças denunciados pelo Ministério Público estão respondendo ao processo em liberdade. A assistência de acusação busca justiça em todas as esferas possíveis. Eu estou aqui com a denúncia do Ministério Público, que reforça, portanto, que o crime foi praticado com utilização de meio cruel, pois a vítima foi violentamente agredida com diversos chutes, socos. Vale reforçar que o laudo do IML aponta que o Adriano teve múltiplas fraturas no crânio. Além disso, o Ministério Público apresenta uma outra qualificadora, que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. E vale reforçar que a defesa, o advogado da família do Adriano, ainda reforça que, mesmo após as agressões, no momento em que o Adriano estava deitado no chão, já inconsciente, pessoas que estavam no local tentaram se aproximar e se identificaram como profissionais da saúde, que poderiam auxiliar e foram impedidos de fazer isso. Bom, a gente já mostrou que, na época dos fatos, a defesa dos seguranças disse que o Adriano apresentava um comportamento violento. Vamos ver agora o que eles dizem em relação a isso, porque nós fomos atrás, mais uma vez, do advogado para buscar uma atualização e um posicionamento novo sobre isso. Recebemos essa denúncia com certa estranheza, frente ao mínimo material produzido em sede policial, diante do inquérito, em confronto com a investigação defensiva promovida por essa defesa. Mas temos certeza que, ao curso do processo, conseguiremos comprovar que aqueles dois seguranças que trabalhavam naquela fatídica noite não concorreram com o homicídio nos moldes em que aponta a denúncia. Vale lembrar que o Ministério Público também, nessa denúncia, decretou ali a realização de colhimento de provas, diligências que podem ainda ser realizadas para contribuir ainda mais com esse processo, e arrolou oito testemunhas para prestarem depoimento no processo, o que pode auxiliar bastante. Afinal, tinha muita gente nessa festa, muita gente viu o que aconteceu, e aí essas testemunhas podem ser aí imprescindíveis para o desfecho dessa história, Jasson. Qual pode ser o desfecho, doutora? Bem, deve seguir esse procedimento agora, para a fase de instrução, e após isso o tribunal do júri, que irá efetivamente condená-los ou não. Mas assim, causa a estranheza de que uma empresa que trabalha com alarmes, daí seja primeiro contratada para fazer a segurança física de um evento, pois ela não tem essa expertise, e essa empresa achar que chamar uns caras só porque eles são grandões para funcionar como segurança, funciona. Porque a gente sabe que o segurança tem que ter noção de organização de público, tem que ter noção de contenção, caso seja necessário, e contenção nunca foi espancamento, tem que ter noção do que fazer, caso exista algum evento, ou seja, de buscar auxílio médico para quem tenha se machucado, e nada disso foi feito. Então cabe, além desse processo criminal que está acontecendo agora, buscar também uma ação cível contra essa empresa. Obrigado, doutora Márcia, obrigado, Bea. Obrigado, a gente volta a conversar ainda. Obrigado, a gente volta a conversar ainda.